Tudo na base do improviso Queria que tivesse ficado mais bonitinho Mas como eu não tenho material O material que eu tenho aqui é só roçadeiro, martelo E o alicate e os pregos, pronto Tá sendo tudo no improviso Se tivesse essa maquininha pra serrar Ficar tudo direitinho Bem bonitinho Funcional, simplesinho Mas bonito Mas aí ficou feio, mas não tem problema não O importante é que dá pra tirar o leite das cabras Eu fiz aqui pra tirar o leite das cabras Aí aqui a descidazinha dela Pra ver se eu faço uma portinha pra colocar aqui Vou tentar fazer É aqui Pra descer Esse negócio eu botei aqui Tentei tirar agora, mas não consegui tirar não Porque eu botei esse pau aqui Só pra dar uma firmeza, pra dar uma sustentação E esse aqui de reforço Esses dois de reforço Aí tem outro pau aqui embaixo Aqui e aqui Aí eu coloquei Essa tábua aqui pressionando essa outra Aqui em cima Pra segurar essa daqui de cima Essas duas de cima E essa outra aqui ó Coloquei também Pressionando pra segurar aqui 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 Eu fiz de todo jeito a subidazinha Tem esse, né Tipo um paletezinho desse Comprido Aí eu peguei uns pau Saí cortando os pau Você pode ver aí Tava cortando E saí amarrando Achei uns pedaços de madeira também De pau E fui colocando também O que deu pra colocar Eu coloquei tudo no improviso Tá feio, mas Mas serve Aí eu coloquei um pau embaixo Como essa Essa bicha aqui é É fina Né Você pode ver aqui Essa sustentaçãozinha é fina Aí Só o peso Você Assim já baixava A madeira, né Eu coloquei um pau Aqui embaixo Pra ajudar A reforçar Aí coloquei Um esporazinho aqui Outra na lateral Esse pneu aqui também E Aqui é a subida delas Aí eu vou ver se arrumo Um colchinho Pra colocar um aqui na frente E outro aqui Atrás, né É pra ver se elas se acostumam A subir aí em cima, né Nunca subir Eu sempre tirei leite no chão Mas agora ficou melhor Tem um metro e oitenta Agora ficou melhor Pra tirar o leite, né Das cabras É simplesinho Apesar que tá feio o bicho Mas Deu certo O propósito que eu queria Deu certo, né Só ficou feio A madeira aqui Tá nem um pouquinho Linheira, né Aqui já tá Descendo aqui pra baixo Mas Ô, desmateira Eu queria fazer bem bonitinho, né Mas aí eu só tenho Um martelo Uma roçadeira Aí eu já tinha pregado tudo Já se tiver essa maquininha Acaba sair serrando aqui, ó Tem que desapregar ali Pra poder pregar de novo Não vou fazer isso hoje mais não Quando for amanhã Eu desaprego aqui essa tábua Pra deixar ela retinha com a outra Eu vou só amarrar aqui Esse outro lado Só E tá feito O Subidazinha das cabras, né O videozinho rapidazinho Só pra vocês verem aí Subida, descida Aqui as cabras Já pra tá pro outro lado Coloquei a raçãozinha Pra elas comerem Chegar a pouco tempo da roça A raçãozinha da tarde Eu vou descer ali Pra buscar As ovelhas Com as cabritas aí E é isso Esse lado aqui já tá feito Aí o pau embaixo Ajudou também Deu uma sustentaçãozinha boa Já vão dar um trabalhozinho Pra subir Mas vai dar certo